Gera Jr. chegou ao time do Tottenham, já faz sua entrevista e vai fazer a estreia hoje Só que antes de qualquer apresentação, a gente precisa chegar lá pro jogo, mano, de visual novinho Ele meteu a braba, cara, é visual totalmente diferenciado esse moicano E como a idade vai chegando, a barba também vai criando E ele tá usando agora esse cafanhaque De cavanhaque e cabelo grandão, é hora de escolher a chuteira também Como o Tottenham usa azul, a gente vai usar aí da nossa patrocinadora Puma E a luva de goleiro também não pode ser diferente, né? Azulzona também, moleque Comenta aí agora o que você achou desse visual, eu achei que ficou maneiro Olhando as competições que o Tottenham tá disputando, só temos a Premier League e a FA Cup Na Premier a gente já tá no meio da temporada e o time é o quarto colocado Até o momento garantindo uma vaga na Champions no ano que vem Primeiro jogo já como titular é um clássico contra o Arsenal E temos aí o nosso capitão, mano, a esperança de gol Harry Kane Nos deram a número 1, cara, e eu não vou pedir outra A gente vai ficar com a 1 dessa vez no time inglês Tá aí os Spurs, vem a campo e pra você que ama a série já chega explodindo o botão do like E se ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, me siga lá no Instagram E seja membro do canal, cara Por apenas R$4,99 é o primeiro plano que já te dá acesso ao nosso grupo do WhatsApp O Miquel e o Felipe já estão lá de boa, você pode ser o próximo A partida já começa com o Arsenal vindo pro ataque Aí ele protegeu na hora de bater, eram 3 do nosso time Os caras estão focados aí no sistema defensivo, né Aí não dá, né, cara Já começaram abrindo o placar, olha a bola A gente até protegeu o canto, mas fazer o que? A marcação chegou ali, meio que atrapalhando a jogada Vem mais uma jogada, preparou, mandou, espalmou Gerard Júnior, mas no rebote não tinha o que fazer Vai virando o passeio daqui a pouco, hein, cara Abriu a porteira, é o segundo do Arsenal A gente fez uma boa defesa, fizemos como manda o figurino Espalmar pro lado, né, nada de espalmar pro meio Mas só que aí a marcação não ajudou, né Deixaram o atacante livre Outra bola Aí o Nuno Tavares, olhou pra área, cruzou, bateu Gerard Júnior, no susto, no puro reflexo Ele espalma essa Mais bola, dominou, livre Mas para a jogada, tava na banheira Enfiada de bola, ele vai chegar, ele chegou Já meteu, cruzamento Gerard Júnior, tirou da cabeça do atacante adversário E termina o primeiro tempo Aí terminando a partida O Arsenal vem de novo pra frente Querem o terceiro gol Aí o Chamberlain Vai tentando, girou, girou Tocou pro Partey Bola na área Tirou a defesa do Tottenham Os Spurs estão se segurando Vem o Arthur Já toca de novo Vai preparando pra chutar ali Não chutam, tocam Ficou de frente E bateu E espalmou Gerard Júnior Apesar dos 2x0 A gente tá fazendo uma boa estreia aí com o Tottenham Veigésima rodada foi embora Como eu disse, a gente jogou bem, cara Mas não deu, né Os caras tiveram duas chances ali Indefensáveis Estão agora na quinta posição A gente caiu pra sexto FA Cup agora Jogo único contra o Saltempton Estamos jogando em casa E a obrigação nem precisa falar, né É vencer o jogo Olha o segundo uniforme aí Maneiro do Gerinha O som foi malandrão, cara Segurou ali o ataque E cavou uma falta muito frontal Uma grande chance do Tottenham Vamos ver essa jogada mais de perto Capricha batir Explode na barreira Vamos fechar a frente e defesa Vamos fechar a frente e defesa Olha o toque ali pro camisa 10 O Adams vai bater Bateu cruzado Bola passa muito perto Outra com o Adams Girou de novo Bateu, bateu fraco O Gera Jr. pega Nossa, o time tá muito defensivo Tá preocupando, mano Tem o Adams Novamente camisa 10 Aparecendo muito no jogo Gera encaixa Essa já bota o nosso centroavante Pra trabalhar Tem linha de fundo Tem cruzamento Primeiro pau Gera Boa, meu goleiro Ele domina Ele ganhou do zagueiro Cruzamento Passou Tirou nossa defesa Gol, 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 gol Gol do Tottenham É do som Sul-coreano Não vacila Vai pra cima e fuzila Eles não estavam jogando nada Mas aí o nosso coreaninho Resolveu botar lá dentro 1 a 0 Vem mais uma com o Adams Tocou O Saltempton Acredita O Saltempton Vem Ficou de frente Gera Júnior Defendeu no rebote Furou até a rede É gol do empate Camisa 10 Adams Bota tudo igual no placar Gera Júnior Tá pegando Tá fazendo sua parte Mas tem hora Que não dá Mais um rebote Que a nossa defesa Não marca E deixa o cara livre Contra-ataque Vai deixar Vai deixar o cara chegar Vai deixar Ele rolou pra área Vai pintar Vai pintar Gera Júnior Defendeu Pegou na trava Entrou Ah mas que azar Adams de novo Aos 46 O segundo tempo Chegamos em meio A um drama Aqui no Tottenham Defendeu Bateu na trava Nas costas É muita sacanagem É muita sacanagem Deixaram dois caras Aí do Saltempo Estão livres O Gerinha foi O Gerinha defendeu Pegou Ah nossa mano Não tem o que dizer Virar página Não tem o que dizer A gente foi eliminado Aí na FA Cup E agora Voltando a Premier League Contra o Leicester City Outra boa chance O toque aí dentro Da grande área O som Quase quase marca É uma bola Com muita chance De ir pra rede Vamos ver Colé Caprichou Bateu Voltou Mano Ainda com o Tottenham Gerinha Júnior Vai o primeiro Gol na Inglaterra Logo na estreia Seria top Mas não deu Pelo menos agora Segundo tempo Começa como Terminou o primeiro Com o Tottenham Atacando E o som Perdendo o gol Vai limpando a jogada O Lukeman Adiantou Passou por mais um Que isso Ninguém toma a bola Desse cara Vai bater pro gol Bateu Desviou Voltou É do Tottenham Não é não É do Leicester Mateuzinho Ex-Flamengo Aí o Lukeman Com o Madson Spawn Magera Júnior Excelente defesa Ganhou 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 Bateu Defendeu Gerinha Vai se agigantando Nesse gol Apesar dos gols Tomados aí Desde que a gente Chegou aqui A gente vem fazendo Grandes E importantíssimas Defesas Uma delas É essa aí Olha o que aconteceu Mano Ah para Na moral Não tenho o que dizer Não tenho o que dizer Desse lance Se liga Só o que aconteceu Bola veio ali Tá de boa Eu vou sair do gol O cara tocou Pra mim Mano Sem eu pedir bola Sem nada Eu falei Eu vou adiantar ali Pra dar opção De repente Pros caras da frente Mas não Ah velho Na moral Tomar um gol Desse no último lance Da partida E a bola rolando Agora é contra O Manchester United Mano Bora para dentro Dos caras Tarrete Chong Ganhou do primeiro Ganhou do segundo Deu uma traulitada Nessa bola De tabela Os caras vêm Olha o Martial Girando Batendo Getúlio Ramos Júnior E opa Cruzamento Tranquilo Na cabeçada E bem de leve Volta ainda Com o Mancha Serra bomba Defendeu Gerard Júnior Uma sequência Assombrosa De defesas Nesse episódio É a estreia No Tottenham Dominou o De Bic Van De Bic Com o Chong Pega lá No cantinho Mano Tinha um cara Na minha frente A hora que eu vi A bola E já tava chegando Tive que soltar Feito o maluco Outra super Defesa Do Gerard Júnior Agora é a nossa chance De tentar fazer Um a zero No cruzamento Olha a bola Que sobrou Mas o som Cara Tentou o que dava Pra fazer Cristiano Ronaldo Tá ali Mas a pancada É do outro Jogador Do Manchester Pegamos ali No susto Era o Rashford Eu acho que era Mano Vai seguindo ali O time tentando Pressão Mas o Manchester Vai ter a última bola Do jogo Meteu ela No Andréas Pereira Com o Fred Já deu o tempo Seu juiz Já deu o tempo Acaba o jogo Zero a zero Gerard Júnior Parou Cristiano Ronaldo Se bem que ele nem Finalizou né E Gerard Júnior Mais uma vez Eleito o melhor Jogador da partida Primeira vez Aqui na Inglaterra Com nota Sete e meio Bom demais E a gente respira Soma um pontinho É verdade Mas mantivemos Pelo menos A vaga da Europa League Que é até o oitavo lugar Tamo junto E até a próxima